Se você chegou a ter esse vídeo aqui por causa do título curioso, você já deve ter assistido esse vídeo aqui, ele já deu quase 2 milhões de visualizações no Facebook e eu fui xingado por causa dele. Vou colocar um trecho só do comecinho aqui pra ver se você se lembra. E muitos motociclistas acham que passar de marcha segurando a embreagem é mais rápido e mais eficiente, olha só. Bom, fato é o seguinte rapaziada, deixa eu explicar melhor um pouquinho esse vídeo aqui de hoje pra vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Diego Faustino, eu sou tricampeão brasileiro de moto velocidade e o meu canal no YouTube, né, que eu não sei se você tá assistindo esse vídeo pelo Facebook ou pelo YouTube, ele iniciou com dicas de moto. E até hoje eu ainda continuo dando dicas de moto, faço alguns vídeos curtos de algumas dicas, às vezes simples, às vezes um pouco mais elaborada, pra ajudar a galera que gosta de moto, seja quem anda na rua, quem faz um track day, quem já correu de moto como eu corri. Enfim, qualquer tipo de motociclista a ter um conhecimento a mais, entendeu? Basicamente é isso. E o que que acontece? Esse vídeo em específico rapaziada, eu postei ele no meu Facebook e ele atingiu quase 2 milhões de visualizações no Facebook. Isso é muito bom, só que o que que aconteceu? Muita gente comentou muita coisa nada a ver. Não, foi tanta coisa nada a ver, tanto absurdo que eu tive que apagar porque tava ficando chato já responder os comentários. E a polêmica tava tão grande que eu falei, mano, eu preciso apagar esse vídeo aí e fazer um vídeo explicando esse vídeo, entendeu? E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Olha só, esse vídeo específico aqui é um vídeo onde eu mostro uma maneira errada de passar a marcha e quais são os efeitos que fazer isso causa, entendeu? Ou seja, eu tirei meu tempo, fui lá, gravei um vídeo, editei e tudo mais, coloquei legenda que é chato pra caramba, pra poder ensinar o cara que eventualmente ele faça da maneira errada, a ele entender que aquilo lá é errado e os prejuízos que pode causar pra ele. Ou seja, é uma dica, é pra ajudar. Só que aí, mano, nossa... O que teve de comentário de gente escrevendo tipo assim... Esse cara está errado. Esse cara não sabe nada. Nós passa a marcha do jeito que nós quiser. Se estragar a embreagem é nossa, nós que arruma mesmo. Tipo, os caras... Mano, você faz um vídeo de dica pra ajudar, tá ligado? Quem quer fazer errado, que faça. Os caras não têm capacidade de entender que é uma dica pra ajudar. Tipo, ninguém tá mandando você trocar de marcha assim ou fazer certo ou fazer errado. Se não te serviu, irmão, vai que vai. Eu, por exemplo, se eu vejo uma coisa na internet que não, sei lá, que não me faz sentido e me agrada, eu não vou perder meu tempo. E ainda mais estando errado, tá ligado? Mas enfim, vamos assistir esse vídeo aqui junto e vamos passando aqui cada parte. Eu vou lembrando as coisas do comentário e vou explicando pra você que vai assistir esse vídeo novamente, né? Que pode assistir pela primeira vez, a você entender definitivamente o que eu quis dizer com esse vídeo. É, Brasil, né? Brasileiros. Esse cara vê um negócio que um cara quer ajudar e quer ver defeito onde não tem, mas tudo bem. Então vai, vamos começar aqui. Vou deixar rolando o vídeo pra vocês verem e vou pausando e eu vou explicando. E muitos motociclistas acham que passar de marcha segurando a embreagem é mais rápido e mais eficiente. Olha só. Mas isso é um enorme erro. Chega aqui que eu vou te explicar melhor. Bom, sim. De fato, isso é um enorme erro. De fato, passar de marchas assim é erradíssimo. Isso não tem efeito nenhum de performance, entendeu? Como eu vou explicar mais aqui na frente. Muita gente vai falar assim, Ah, mas no motocross a galera passa assim. Cara, no motocross é uma coisa totalmente diferente. No motocross os caras... A moto já foi feita pra substituir componentes várias vezes. A moto já foi feita pra ter uma substituição de embreagem um pouco mais rápida. Você pode passar as marchas da sua moto assim. Você pode passar as marchas da sua moto assim. Mas é fato que vai estragar a sua embreagem. É fato que vai contaminar o óleo da sua moto. Calma que a gente vai explicar. E é fato que isso não tem benefício nenhum. Ou seja, é só idiotice fazer isso. Continuando. Olha só galera, pra você aí que troca de marcha sem desacelerar, segurando a embreagem, o que que acontece? Toda vez que você aperta a embreagem da sua moto, os discos de embreagem desacoplam e acoplam novamente quando você solta. Só que se... Pra ficar mais claro isso, eu fui até a oficina e mostrei pra vocês. Olha só o que acontece quando você aperta a embreagem e desaperta, pra quem não sabe. Tô aqui na oficina, tô com o motor da MCB aberto. Vamos começar as primeiras considerações. Aqui tá a embreagem da moto. Vou acionar a embreagem pra quem não sabe o mesmo que funciona. Acionou a embreagem, ela desacopla. Parando de transmitir a força do motor pras rodas. Só que aí quando você passa de marcha sem desacelerar, o que que acontece? O giro do câmbio e o giro do motor, eles tão teoricamente no mesmo giro. Quando você aperta a embreagem e segura acelerado, e passa a outra marcha, o giro do câmbio tá muito mais baixo do que o giro do motor. E aí quando você solta a embreagem, que ela acopla novamente, ela patina uma contra a outra, entendeu? E fazendo com que os discos e os separadores que tão aqui dentro, eles gastem mais. Continuando. E você faz isso sem desacelerar o seu motor. Os discos da sua embreagem, ao acoplarem novamente, acaba tendo um atrito muito grande um com o outro. Isso faz a embreagem gastar mais rápido. E a embreagem gastando mais rápido, nós falta muita fuligem dentro do motor. E essa fuligem acaba indo pra outras peças do motor, como pistão, virabriquim, biela, mancais. Fuligem dentro do motor. Fuligem dentro do motor. Fuligem dentro do motor. Isso foi a maior polêmica de todas, mano. Foi o maior número de pessoas comentando, me chamando de burro, falando que eu não sabia de nada, que não sei o que, que padadá. Enfim, o cara pode ver uma vergonha que já quer ir passar, né, velho? Deixa eu explicar pra vocês. Pra quem não entendeu ainda, o câmbio de moto, ele é diferente do câmbio de carro. Quer dizer, o câmbio de 90% das motos é diferente do câmbio dos carros. A embreagem não é igual a dos carros que é seco, que fica separado no lugar separado do motor. A embreagem da moto fica dentro da carcaça, dentro do bloco da moto, entendeu? Ou seja, ela é banhada pelo mesmo óleo que banha o motor. Não tem um óleo separado pra embreagem, não. É o mesmo óleo que vai, que lubrifica pino de pistão, que lubrifica saia, que lubrifica as camisas, que lubrifica mancal, que lubrifica... Tudo, mano. Que lubrifica tudo. Que lubrifica o câmbio, que lubrifica a embreagem. É todo o mesmo óleo. É o mesmo óleo que banha tudo. E teve pessoas que eu acho que não entendeu, ou que não entendeu, não. Que não conhecia, que não sabia disso, que de repente tava com coisa de carro na cabeça, que o carro é separado. E foi lá e começou a comentar que eu era burro, que eu não sei o quê, que eu não sabia de nada, onde já se viu o fuligem de embreagem pro óleo do motor. Tá explicado. Eu só acho que antes da gente comentar alguma coisa nas postagens, a gente tem que ler, tem que... Se a gente não sabe, se a gente quer criticar mesmo, procurar saber, porque senão a gente passa vergonha, entendeu? E aí diante disso também, mano, que eu farei isso aqui, ó. Essa fuligem acaba indo pra outras peças do motor, como o pistão, virabriquim, biela. Aí teve uns caras que comentaram, tipo, meu, como que a fuligem da embreagem vai pra dentro do pistão, que absurdo. Ô, tem que ser muito tapado pra imaginar que eu falei que a fuligem vai sair da embreagem, vai entrar na admissão, vai passar pelas válvulas, vai cair na câmara de combustão. Pistão, meu amigo, ó. Pistão, ele tá aqui, ele sobe e desce nas camisas do cilindro, entendeu? Isso vai desgastando mais, isso desgasta o pino, ou seja, traz prejuízo pros pistões. Só um cara muito idiota pra imaginar que eu tava falando com a fuligem, com o óleo sujo lá, ia misturar, ia cair no... na câmara de combustão, né, velho? Pelo amor de Deus, não. Tem que ser muito... Mas beleza, pra você que eventualmente assistiu esse vídeo já e tá assistindo de novo e não tá acreditando, então calma aí que eu filmei pra você também isso aqui. Então pra você que comentou e nunca viu um motor de moto e achou que eu tava falando asneira, isso aqui é um motor de moto, ó. É embreagem, é dentro do motor da moto, não é igual o carro que é fora, que a embreagem é seco, aqui é dentro. Ou seja, o mesmo óleo que lubrifica todo o motor, cabeçote, tudo, é o mesmo óleo que lubrifica a embreagem. Olha só, essa moto minha aqui, ela tem 5.200 km. Ou seja, é uma moto que tá muito nova, tá muito nova, muito pouco uso. E eu desmontei aqui a tampa da embreagem pra poder mostrar pra vocês justamente essa questão da fuligem. Porque muita gente falou antes que já se viu fuligem pra dentro do motor, fuligem pra não sei o que, não sei pra onde. Então olha só, o óleo de motor de moto, como eu falei pra vocês, é o mesmo óleo que banha a embreagem. Não tem óleo diferente de câmbio e óleo diferente de motor. Até por isso que o óleo de moto é diferente do óleo de carro. Você não pode usar óleo de carro em motor de moto, porque ele tem propriedades dentro do óleo que servem pra não patinar a embreagem. Coisas que os óleos de carro não tem. E aí com relação a fuligem é o seguinte, eu empino muito com a minha moto, ou seja, eu gasto embreagem também mais do que deveria. Só que eu sei que eu tô fazendo isso errado, eu sei que isso gasta mais embreagem, eu sei que isso não é saudável pro motor. E pra quem falou que não ia fuligem pra dentro do motor, eu vou mostrar pra vocês como que uma moto com 5 mil quilômetros, que de vez em quando eu dou umas empinadas, de vez em quando eu vou dar um treino de grau, como que solta fuligem no motor sim. Essa aqui é a tampa, ó. Essa aqui é a tampa lateral. A tampa que vai aqui. Certo? Então teoricamente a embreagem fica por aqui, ó. Olha aqui embaixo. Se liga. Tudo fuligem de embreagem, ó. Essa aqui ainda acumulou muco, porque a moto é muito nova, mas eu já tive uma moto que eu comprei um mês depois da embreagem começou a patinar, porque o ex-dono fritava a embreagem e tive que desmontar o cárter pra limpar o pescador de tão sujo que tava. Tava quase entupindo o pescador. Ó, aqui embaixo tá o cárter também, ó. Tudo aquilo ali é fuligem, que ainda tá com pouco depósito porque o motor é muito novo, mas com o tempo vai depositando mais, vai criando mais borra, vai criando mais crosta, ó. E esse mesmo óleo aqui contaminado, ele banha vira brequim, ele banha mancal, ele banha as bieles, ele banha os pistões, sim. Logicamente que não dentro da câmara de combustão, né, meus amigos? Quando eu disse pistão, eu quis dizer saia, as laterais do pistão, aonde é lubrificado, entre o pistão e a camisa, pino do pistão. Bom, vocês viram aí, tá aí, eu fui lá na oficina, meu, abri o motor da minha CB só pra mostrar isso aí. Vocês viram lá nas tampas, o tanto de fuligem que tinha isso, era um motor com 5 mil quilômetros. Agora, você imagina um motor com 15, com 20, com um cara que anda sempre trocando as marchas errado, sempre gastando a embreagem demais, entendeu? Tá, mas aí, diante disso, você vai perguntar pra mim assim, filtro de óleo pra quê? Como várias pessoas também comentaram, falaram que era um absurdo, porque tinha o filtro de óleo que servia pra filtrar o óleo. Sim, filtro de óleo vai filtrar o óleo. Só que, antes do óleo ser filtrado, e ser puxado, e passar por dentro do filtro de óleo, ele vai entrar em contato com as partes do motor, meu amigo. Não existe isso, tipo, óleo limpo vai pra cá, óleo sujo vai pra cá, porque tem que passar pelo filtro. Ele vai ficar banhando tudo lá, até ser pescado, e passar pelo filtro, então ele vai estar no contato. Mas sim, antes dele ser filtrado, ele vai entrar em contato com as partes do motor. Como você viu no vídeo aí que eu fiz, cárter com fuligem, tampa do motor lá da embreagem com fuligem, aí eu te pergunto, pra que que serve o filtro de óleo então? O intuito do vídeo, foi mostrar pra quem eventualmente fazia isso não proposital, e não sabia que isso tava tendo prejuízo, a entender que isso podia ser ruim, e de repente o cara, porra, tô estragando minha moto, vou parar de fazer. Foi só isso, era só uma dica, só pra ajudar quem eventualmente não sabia. Como eu falei pra vocês no começo desse vídeo, tem muita gente que fala assim, ah tá, mas e moto de motocross, e os pilotos de motocross que fazem isso aí? Porque a moto já é de competição, ela já é feita pra fazer isso, o cara já faz isso, sabendo que vai estragar mais rápido, só que ele vai trocar a embreagem dele muito mais vezes, do que o cara que troca a embreagem dele pra moto de rua. Ah, mas então não quer dizer que isso aí tem efeito, até pra moto de motocross é melhor? Não, não quer dizer que é melhor, quer dizer que é mais confortável, o cara tá com a mão aqui, só aperta a embreagem, acaba sendo um pouco mais, é, cômodo pra ele, entendeu? Do que ter que voltar e desacelerar, e motocross é cheio de, de quebrada, é cheio de, ondulação, então é uma coisa que é uma prática deles comum, mas eu garanto, isso aí não traz performance nenhuma, você pode pegar sua moto, e trocar a marcha no tempo, ou dessa forma, e você vai ver que você não, sua moto não vai correr mais, sua moto não vai ficar melhor, quer dizer, isso enquanto sua embreagem estiver nova, né, você pode até imaginar, até achar que tá sendo melhor, enquanto ela estiver nova, mas ela vai gastar tão rápido, que quando você for fazer isso, e passar as marchas, ela vai começar a patinar a embreagem, e aí, além de estragar muito mais a embreagem, aí sim, começa a perder performance, vamos continuar o vídeo aqui, mancais, então, isso acaba causando um desgaste prematuro também, em outras peças do motor, e não só na embreagem, além do desgaste prematuro, nessas peças que eu falei no motor, isso não tem vantagem em performance nenhuma, porque no início, quando sua embreagem tá tipo, bem novinha assim, você pode até não perceber, só que ao longo do tempo, a sua embreagem vai começar a gastar, e ela vai começar a patinar, sabe quando você vai trocar de marcha, a embreagem faz assim, então, aí você vai perceber, que não tem vantagem nenhuma, se você faz isso, para de fazer isso agora, que você tá acabando com a sua embreagem, e acabando com o seu motor, rapaziada, então, esse foi o vídeo, que causou uma polêmica enorme, de muita gente, falando que isso tava errado, de muita gente, criticando, e tipo assim, eu resolvi fazer esse vídeo aqui agora, porque eu fiquei espantado, mano, com o tanto de gente, que não entendeu, não tem noção, e que vai comentar uma coisa, que tipo, mano, o cara tá até errado, e quer xingar, você é louco, teve umas pessoas que comentaram, a gente troca de marcha, do jeito que a gente quiser, se estragar o dinheiro é nosso, ninguém tá falando, que você não pode trocar de marcha, você pode fazer o que você quiser, com a sua moto, o dinheiro é seu, a moto é sua, se você quer estragar, sabendo que isso vai estragar, e que não te traz benefício nenhum, estraga, não foi pra você, que eu fiz esse vídeo, aliás, eu se fosse você, não tinha nem comentado, beleza, legal, mas eu faço de outro jeito, agora os caras me chamaram de burro, meu Deus do céu, mas é isso aí rapaziada, eu repostei esse vídeo aqui, pra poder dar uma dica pra você, tomara que esse vídeo chegue até você, você aqui, que eventualmente fazia isso de errado, e minha sugestão é que você pare de fazer isso, porque isso vai estragar a sua embreagem mais rápido, isso vai te trazer um prejuízo financeiro, a fuligem que solta da embreagem, que ela é aquele pó que começa a soltar, começa a contaminar o óleo, você vai ter que trocar o óleo muito mais rápido, que você deveria, com o uso normal da embreagem, porque o seu óleo vai estar contaminado, e ele aos pouquinhos, ele vai gerando um desgaste um pouco maior, nas peças do seu motor, entendeu, lógico que isso é a longo prazo, não vai ser da noite pro dia, mas sim, isso é ruim pro seu motor, se você tá assistindo esse vídeo aqui pelo Facebook, aqui na descrição tem um link, se inscreve lá no meu canal do YouTube, lá eu trago bastante dica e bastante coisa a respeito disso aqui que você acabou de ver, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo aqui pra mais pessoas verem também, e se você tá vendo pelo YouTube já mano, já se inscreve no canal, você que não é inscrito, pra acompanhar essa série da CB1000, e outras séries que eu faço aqui no canal, demorou? Tamo junto rapaziada, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, das informações que eu trouxe, vamos ver se vai causar polêmica de novo, aliás, eu quero ver quem comentou os vídeos passados, comentar nesse aqui agora, falar que a embreagem, a fuligem da embreagem não vai, porque a embreagem não fica dentro do motor, comenta aí, quem me chamou de manjão aí no outro vídeo, comenta aí agora. Rapaziada, quando eu comecei a gravar esse vídeo aqui, eu não sabia quando eu ia soltar ele, eu esqueci de avisar vocês, é o seguinte ó, do dia 11 ao dia 17 de fevereiro agora de 2019, vai rolar a terceira semana TF-68, o que é a semana TF-68? É um evento online e gratuito sobre pilotagem, é um evento, uma série de vídeos onde eu vou falar sobre pilotagem, eu vou te ensinar, como você pode aprender a pilotar a sua moto de verdade, vamos falar sobre pilotagem, é um evento bem legal, nas duas primeiras edições já participaram, juntando as duas, mais de 40 mil pessoas, como eu falei, é online, é gratuito, então se você quer participar, se você tem moto, se você gosta de pilotagem, quer algo a mais, clica aqui ó, no link na descrição, e aí esse link da descrição vai ser o link que vai dar acesso ao seu cadastro, você coloca o seu nome e o seu melhor e-mail, e segue as instruções que aparecem no vídeo que eu vou falar pra você, só que atenção, a semana ela só dura do dia 11 ao dia 17, se você assistir depois, na próxima semana, pode ser que você pegue, não pegue mais o conteúdo da semana, você pegue só as inscrições abertas pra minha turma, que não é a semana até F68, aí é a turma fechada, é outra coisa, beleza? E se você assistir muito tempo depois, provavelmente você vai entrar na lista de espera, pra próxima semana daí, então é isso aí rapaziada, espero que vocês consigam se inscrever antes do dia 11, pra aproveitar a terceira semana até F68, e outra coisa, pra você que gosta de moto também, eu criei um Instagram, um portal exclusivo, pra falar de moto rapaziada, beleza? Então o Instagram é arroba treinamento faustino68, segue lá, lá não é pra falar de vilão, lá não é pra falar de louva a Deus, não é pra falar de grau, de nada, é só de moto, só moto, 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 então quem não curte moto, não precisa nem seguir, agora você que ama, vai lá e segue lá, fechou? Tamo junto!